Engraçado, eu tava esperando um filme da Marvel, mas eu acabei que vi um filme da DC. Só que um pouco mais brilhoso, sabe? É um pouco mais de esperança. Yeah! Então, maluco, Liga da Justiça, Justice League, que basicamente é um filme. Zack Snyder, aconteceu uma tragédia e tal na vida dele, se afastou, chegou outro salvador, entre astas e tal. Algumas pessoas podem dizer que não, outras pessoas podem dizer que sim. A única coisa que eu tenho que dizer é que eu quero ver a versão do Snyder, cara. Eu queria ver a versão do Snyder, depois de assistir essa versão. Porque dá pra ver pelo primeiro trailer e o trailer que vai depois desse, do primeiro, entendeu? Você vê que há uma diferença ali. A questão de tom, o jeito que as coisas se decorrem e tal. E também no filme você vê que certas partes sim são introduzidas, são refilmadas. Principalmente a parte do Henry Carville, entendeu? Que algumas partes eu acho que foram realmente refilmadas. Onde dá pra ver claramente que tem um CGI ali nos lábios deles. Pra cobrir o bigodinho dele e tal. Por causa que ele tava fazendo Missão Impossível, se não me engano. Então teve que refilmar e teve uma putaria e tal. Mas eu acho que as mudanças e refilmagens vieram aí pra melhor. Pelo que deu pra ver, o filme tem sim um ar DC. Tem um ar Warner, mas é bem mais pra baixo. Mas sim tem as piadas e tal, pra deixar um pouquinho o tom. E o negócio, pra mim, que pegou mais foi a parte do Superman, cara. Porque nesse Liga da Justiça, eu vi o Superman. E também eu vi a necessidade dele. Por que a necessidade dele no filme, mano? Porque ele é overpower, cara. É isso. Você sente, você vê por que. O único motivo da galera não ter invadido a Terra. Ou ter começado com os planos de invadir a Terra depois que o Superman morreu. É por causa que ele é overpower, maluco. Ele mete a porrada em todo mundo, entendeu? Ele tá lá no meio da batalha final. Ele quer saber se for isso aqui, eu vou salvar a galera. Depois ele volta e diz, carai, mano, vocês ainda tão nesse cara aqui. O que é isso, velho? E pronto, mano. E é isso. Esse é o Superman, entendeu? O vilão não é realmente um desafio. Ele não leva a sério. É que nem o Superman mesmo. Porque se ele levar a sério, aí lascou. Ele se preocupa com os efeitos colaterais. Mas, no caso, seria a parte dos civis e tal. Que eu acho que sim, foi introduzido depois. Mas dá aquele ar de que ele se importa, diferentemente dos outros filmes. Que ele simplesmente... É! Talvez matar milhares de pessoas na minha luta maluca aqui. Mas eu não sou um Superman ainda. Então, a partir de agora, você pode meio que perceber que esse é o Superman. É a... Eu não disse a sinopse porque é basicamente a Liga da Justiça. Vários heróis e tal. O Batman recrutando eles e... Querendo derrotar aí uma força exterior que vem para dominar a Terra. Temos também, ao decorrer do filme, um flashback dizendo como a galera enfrentou o Steppenwolf depois. Antes, entendeu? No passado, tem os deuses antigos e tal. Tem até a Lanterna Verde lá no meio. Bem interessante. Já uma escadinha de olho aí para os futuros filmes. Legal, cara. O filme, para mim, ele foi legal. Ele não foi um Batman vs Superman que eu fiquei... Tipo, depois de assistir o filme, eu... Muito caralho, legal. Mas depois de um tempo, eu comecei a pensar em... Ah, tem alguma coisa aqui que não está muito legal. E nesse filme, eu não me senti desse jeito. Talvez, no corte original do Snyder, tinha esse sentimento. E na hora que o cara viu o filme, ele disse... É, a gente precisa reafirmar isso daqui. Porque a galera vai começar a encher o saco, cara. De novo. Porque... Não. Isso daqui não é o Superman. O Batman, ele tem os momentos dele. Mas ele ainda continua sendo o personagem. Mulher Maravilha continua sendo o personagem dela. Ciborgue. Ingridamente, eu gostei do personagem. Entendeu? Do Ciborgue. Aquaman. Muito legal, cara. Muito legal mesmo. A introdução aí. Todos os personagens... Barry Allen. Muito legal, cara. Muito legal mesmo. Todos os personagens, eles tinham uma necessidade dentro do filme. Só não na batalha final. Que eu simplesmente achei que o Superman poderia ter acabado com aquilo tudo sozinho. Menos a parte mesmo de salvar mesmo. Em que ele precisava do Ciborgue. Mas o resto... A hora que o Superman chegou... E acabou, cara. E pelo menos esse é o sentimento aí que eu tive agora. Eu não sei se realmente o Superman estaria na batalha final de verdade. Por isso que eu gostaria aí de ver o corte original do Snyder. Pra ver como seria um filme diferente, sabe? Talvez num Blu-ray aí nós tenhamos essa parada. Não sei. Eu compraria esse Blu-ray. Se tivesse uma edição especial. Snyder Cut. Entendeu? Esse tipo de coisa. O filme como um todo, questão de atuação. Os personagens serem mais ou menos ali como eles são nos quadrinhos. Entre aspas de novo. Gostei bastante do começo ali em Temícera. Onde tem as Amazonas com os porretes segurando e derrubando lá as portas de pedra. As Amazonas fodão lá tudo musculoso. Eita porra, né, irmão? Essa daí é a Mulher Maravilha, caralho. Mas quando a Mulher Maravilha cheira você... De novo, cara. Gal Gadot é a Mulher Maravilha. Ela não pode ser altamente, mas ela é poderosa. E eu acho que ela é super, mega, hiper mais poderosa do que ela é no próprio filme dela. Mulher Maravilha. Tipo, ela é super overpower também, cara. É um negócio que quando você vai assistindo e chega a parte do Superman. Você vê que, cara, o Superman é pelu demais, maluco. E eu acho que esse é o sentimento que realmente tem que existir. O Superman, ele é pra ser um personagem overpower. O que você faz com ele, essa é a diferença, sabe, nas histórias. Pelo menos essa é a impressão aí que eu tenho quando eu vejo as histórias específicas do Superman. E a Liga da Justiça, no todo, o filme conseguiu ser um filme de grupo, mas também realçou um personagem aí que ele deveria receber, e recebeu nesse filme a atenção que ele deveria ter tido. Esse não é o Superman do Snyder. Esse é o Superman um pouco meio a meio. Ele tá ali no Snyder, mas ele é o que... O ponto eu acho que quase perfeito do que seria um Superman. Ele não é o Christopher Reeves, mas também não é o Superman do Snyder, assassino maluco. Talvez não goste tanto depois de assistir várias vezes, porque assim como todos os filmes, eu faço um vídeo aqui, mas eu vou assistir os filmes algumas outras vezes, eu acabo até diminuindo, até aumentando, entendeu? Achei melhor, achei pior. Varia bastante. Mas as minhas primeiras impressões aqui, em questão da minha opinião, vá assistir. É muito legal, cara. Liga da Justiça, Barry Allen e tudo mais. Quero o filme do Barry Allen. A única coisa que eu não gostei do Barry Allen, o jeito que ele corre, eu achei meio mal feito, ele parece um maluco, uma goloja, entendeu? Não sei, não dei muito valor, não. Tomara que no filme mesmo dele, seja algo mais interessante. Pois é, se inscreva no canal, tem um site que eu estiver subindo aqui na descrição do vídeo, e diga o que você achou do filme, se foi bom, se foi ruim e tudo mais. Pois é, fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.